FACEID é um padrão de projetos do GoF do tipo estrutural, e serve fundamentalmente para criar interfaces simples e de fácil entendimento com um ou mais objetos de maior complexidade. Um exemplo de uso desse padrão é concentrar nele a orquestração das chamadas de objetos de dados e de negócio, tratando erros e fazendo registro de logs. Curiosidade, mesmo sendo o padrão de projetos mais famoso do GoF, ele é muitas vezes usado somente como nome para uma camada de bypass, ou seja, para simplesmente chamar uma camada como negócios ou dados.